Pessoal é o seguinte, eu estou aqui instalado no meu computador, eu instalei o Shubuntu 20.04, 64 bits Para as pessoas que estão começando no Linux agora, eles se deparam com vários problemas Por exemplo, você acabou de sair do Windows, então você vê praticamente no sistema operacional da Microsoft Tudo como se diz, mastigado Ao se deparar com o terminal de comando do Linux, aí as pessoas a princípio se assustam Mas quem está começando a utilizar o sistema operacional Linux Que são várias distribuições, no caso aqui é o derivado do Debian, que depois vem o Ubuntu E aqui já é o derivado do Ubuntu, que é o Shubuntu Então as pessoas que utilizam sabem que não é simples, é simples para quem sabe Mas para quem está começando é meio complicado Então eu vou explicar para vocês aqui como, por exemplo, você acessar suas pastas, seus arquivos Tudo pela linha de comando, tudo pelo terminal Então a primeira coisa que vocês tem que fazer é o seguinte, vocês vão entrar aqui Aqui no caso desse sistema operacional Iniciar Aqui ó, emulador de terminal Aqui A princípio você vai entrar Na sua home Então aqui para eu saber o que tem dentro da minha pasta home Eu vou dar um ls Aqui dentro eu tenho área de trabalho, eu tenho documentos, downloads, imagens, modelos, música São as minhas pastas principais Eu quero, por exemplo, acessar a pasta documentos Então vamos lá, cd Digita as primeiras letras da pasta Opa E dá um Vamos lá Entrei na pasta Agora eu dou um ls Agora sim, eu tenho que dar um ls agora Ls Listei o que tem dentro dela Então o que acontece Eu precisaria Acessar esse arquivo Sem título 12.txt Como eu vou acessar esse arquivo? Como é que eu vou abrir ele? Então aqui é o seguinte Você pode utilizar vários editores de texto para fazer isso Eu vou usar aqui o gedit gedit Agora eu vou digitar O nome desse arquivo .txt Vou dar um enter Viu? Abriu o arquivo Está aqui o arquivo Então o que tem dentro do arquivo É isso aqui É... Muito interessante isso aqui Não é bicho de sete cabeças A princípio parece Mas a gente treinando A gente aprende Então para vocês verem Como não é tão difícil Acessar arquivos Pelo terminal linux Entendeu gente? Espero ter ajudado a vocês Tchau 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 Tchau